Na nossa série sobre avaliação de vitaminas e minerais, vamos falar hoje da piridoxina, vitamina B6, que tem como sintomas de deficiência problemas na pele, anemia, inflamação da língua, depressão, convulsões na deficiência grave, aumento de homocisteína e piora também da TPM, da síndrome premenstrual. Nós podemos avaliar o consumo dietético da vitamina B6, podemos também pedir exames, que é a piridoxal 5-fosfato, cérica, porém é importante destacar que se a pessoa estiver inflamada, com baixas concentrações de albumina, isso pode influenciar no valor do exame sanguíneo. A piridoxina pode ser suplementada como cloridrato de piridoxina, que tem uma disponibilidade mais baixa, ou então como piridoxal 5-fosfato, que chega mais rapidamente às células por ter uma melhor disponibilidade. Assine o canal para não perder os próximos vídeos. Assine o canal para não perder os próximos vídeos.